Seja bem-vindo a mais um Boletim Change Log, local onde você fica sabendo tudo o que veio nessa última atualização do Priston Tailor Brasil. Primeiramente, nós tivemos um patch para a otimização do novo sistema de regen que está ativo em fase de testes no subservidor Delta aqui do Priston Tailor Brasil. Update esse que aumentou a taxa de regeneração das habilidades do Xamã e reduziu a taxa de regeneração do Mago, da Sacer e da Arqueira. Além disso, nós tivemos a implementação do update do Battle Royale, que segmentou em três faixas de nível, tanto para os servidores clássicos e valentos, quanto para o servidor Cronos. Também foi aplicado mais um patch de correção da desenvolvedora que visa atenuar as causas de fechamento abrupto do cliente do jogo. Agora, em relação aos eventos, nós tivemos a introdução do evento A Invasão dos Lagartos, que trouxe ali uma horda diurna de monstros, que a gente já está acostumado. Trouxe aí um monstro especial, um boss especial, bem como algumas quests aí para a gente poder estar fazendo e ganhando algumas recompensas. Além disso, nós também tivemos a introdução do Divinos, o transmutador, fazendo algumas trocas ali na cidade de Ricardem. Todos os outros eventos que estavam ativos antes da manutenção foram desativados, mas os NPCs e os itens continuam ativos para vocês poderem estar utilizando até a semana que vem. E o calendário premiado, vocês ainda podem recolher a recompensa de vocês até hoje, às 23h59. E esse foi mais um Boletim ChangeLog. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado por tudo, vejo vocês na próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!